Alô, alô, ao vivo e a cores, e aí galera, cubistão, cubistão, ensino aqui pra vocês mais um vídeo Hoje aqui, o vídeo demonstrando a nova skin do elfo, quer dizer, novo estilo, né? Hoje aí veio o novo estilo do elfo, o estilo menta, o estilo dele da picareta de menta, né? Que inclusive era pra estar selecionado aqui, ó, não selecionei, não sei porquê, deixa eu selecionar ela aqui A gente faz aquele compare, e olha só, a skin aí do elfo, do End, enfim, como preferirem chamar Ganhou hoje esse estilo aqui, que na verdade é um concept, né? Essa aqui é a versão padrão, e essa nova versão, ó, concept aí que criaram, né? O pessoal designer aí da comunidade, acabou criando o concept dessa skin, é que gostou e aderiu ao jogo Olha só aqui, que da hora, evasivo, letal e festivo Também, além disso, ele ganhou uma mochila, a mochila não existia, então vai estar aparecendo aí na tela pra vocês Agora, é... a gameplay da mochila, não fica bem estranho falar isso, né? A demonstração da mochila em game aí, a padrão E também, juntamente, né, que não podia faltar pra combinar com a nova versão Teve aqui também, a... o escudo, escudo do End, versão menta Olha só aqui, incrível Mas enfim, é isso então É... hoje, galera, eu iria fazer live de todas as skins Mas se eu fosse fazer, no mínimo, uma hora de cada skin, de cada estilo Eu ia levar sete horas pra terminar essa live Então, pra que as coisas fiquem mais dinâmicas Os vídeos que eu for postar hoje, de todos os estilos Vão ser nesse formato, tá? Então, espero que vocês curtam aí E... vambora pros clipes 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 Amém.